Olá, eu sou o Newton, e no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês aqui como começar a jogar o PV1, né? O que acontece? Depois que eu comecei a jogar o Mirror 4, eu descobri um mundo novo de jogos NFT e de jogos que realmente te pagam e te dão um retorno ali por jogar. E o Planet vs Undead, eu acho que é um dos potenciais ali, um dos melhores que eu tô vendo aí, além do X-Infinity, né? Que tá no hype do hype, mas enfim, não tô aqui pra falar disso, não é recomendação de nada. E eu quero mostrar pra vocês, que você que quer começar a jogar o joguinho aí, como começar a jogar, como que pega as suas primeiras moedinhas, como fazer todas aquelas transferências, né? Que você precisa fazer. E no próximo vídeo eu vou ensinar a parte do farm já, né? Essa parte aqui, ela vai ser universal. Toda vez que você precisar depositar, fazer alguma coisa aí no Planet vs Undead, Você vai fazer isso aqui que eu tô ensinando nesse vídeo. E o farm, ele pode mudar conforme algumas atualizações do jogo, tá? Inclusive, tá mudando atualmente do farm, sei lá qual, pro 2.5. E aí eu vou ensinar um vídeo baseado no farm 2.5. Se depois eu lançar um vídeo do 3.0, eu vou criar um novo vídeo fazendo do farm 3.0. Como esse vídeo aqui vai servir pra todas as épocas do jogo, né? Eu vou gravar ele separado dos outros. Então, vai ser esse aqui, parte 1, como depositar e tudo mais. Mas, parte 2 vai começar o farm e eu acho que não vai ter bem uma parte 3. Eu acho que a parte 3 eu vou criar, eu vou mostrar a minha conta, né? Como a minha conta tá progredindo e daí pra frente vai ser isso, né? Enfim, galera, vamos lá. Ok. A primeira coisa que você precisa ter é uma conta ali na Binance, tá? A Binance é uma das corretoras que mais aceita as moedas assim. Então, eu tô falando da Binance porque é a que a galera geralmente usa mais, né? Enfim, não é recomendação, não tô sendo patrocinado de nada, só pra deixar claro. Binance, pega a Binance, vai lá na sua carteira, visão geral, tá? E vai em depositar. Você precisa fazer uma confirmação, tá? Pra poder começar a movimentar dinheiro aqui na Binance. Então, manda uma fotinha sua do seu documento aí de identidade e dá super certo. Eu acho que a minha saiu em 2 dias, então vai dar certo. Ok. Você vem em depositar e vem em depósito fiat. Porque você vai depositar moedas reais, né? No caso, dinheiro, dinheiro. E você vai pegar ali a moeda que você usa. No meu caso, eu uso BRL. Brasília Real, né? Não precisa só isso. E a gente começa aqui e vem por transferência bancária. Você vai continuar aqui e vai pedir pra colocar seu CPF, seu número de telefone. E logo depois, você vai precisar colocar a quantidade que você vai colocar. Como que eu sei a quantidade que eu vou precisar colocar? A gente vem aqui no PVU. A gente olha o preço do PVU atualmente. A gente dá uma atualizada aqui no negócio, né? Tá aqui 65 reais. Pra começar no jogo atualmente, você precisa de 65, você precisa de 5. Você precisa de 5 PVUs. Eu fiz ali na minha calculadora, né? Com o preço um pouquinho acima desse que tava. Enfim, você vai copiar esse preço aí. E você vai na sua calculadora e vai fazer esse preço vezes 5. Esse preço vezes 5, no meu caso, deu aqui na minha calculadora, 326 reais. Ok? Deu 326 reais, você pega o negocinho. Beleza. Você vai lá na sua Binance, vai depositar os 326 reais. E você vai precisar fazer algumas coisinhas agora. Você vem aqui em converter. Primeira coisa que você precisa fazer pra converter, converter o seu BRL, você vem aqui BRL, pra USDT, certo? Você vai trocar seus reais por dólares, ok? Depois que você fizer a transação, você volta aqui também no mesmo lugar e vem USDT, vai trocar os seus dólares por BNB. Por que que a gente não tá trocando reais direto pra BNB? Porque aqui, às vezes, tem um mínimo que é muito absurdo, é um mínimo, às vezes, de 4 mil reais, sabe? Então, pode ser que apareça aí pra você. Então, você vem transformar pra dólar primeiro, que vai ter ali um mínimo de 20, é bem melhor, né? Ok. Você vai pegar. Como você depositou exatamente a quantia que você precisava pra comprar 5 moedinhas, você vem aqui, clica em máximo e clica em confirmar, tá? Você confirmar a troca, vai trocar o seu USDT por BNB. Ok. Depois que trocou ali por BNB, você volta ali pra sua carteira e vem em saque. Quer ver? Saque, saque. Você vem em saque e você seleciona a moeda que você quer, né? O meu saque tá pra moeda, né? Eu acho que tem uma opção de você escolher, mas o meu veio direto pra moeda. A gente vai selecionar ali a moeda que a gente vai sacar, a gente vai sacar a BNB. A gente vai sacar a nossa BNB. E a partir desse momento, agora a gente precisa de uma outra carteira, ok? A gente precisa da nossa carteira da MetaMask. A gente vem aqui no MetaMask, o link é metamask.io, tá? Não vai em outro link que não seja esse. E você vem aqui, vai em baixa e cria sua continha, né? Não tem nada de mais sinal de criar sua conta, por isso eu não vou mostrar o passo, mas tem uma coisa. Vai mostrar ali uma série de imagina, não, de palavras. Uma série de palavras em inglês, fora de ordem, sem contexto nenhum. Você precisa copiar aquelas palavras e guardar em alguns bons lugares aí pra você garantir que você não suma. E se você esquecer da sua senha, se você perder a sua carteira, você não recupera ela de forma nenhuma se você não tiver todas aquelas palavras na ordem exata do jeitinho que tá ali que te foi mandado, ok? Então você copia aquelas coisas e salva em um monte de lugar aí, porque se você sumir isso aí, você sumiu todo o dinheiro que você tem nessa carteira, ok? Ok. Depois que a gente criou ali a nossa MetaMask, a gente vai precisar conectar a nossa MetaMask com a Smart Chain da Binance, né? Que é a rede que a gente vai fazer essa troca, né? De BNB, a gente vai tirar a BNB da Binance pra mandar pra MetaMask. A gente vem aqui nesse... você pesquisa no Google, ó. Smart Chain. Pesquisa Smart Chain e vai ter aqui academy.binance.com. Conectando o MetaMask a Binance Smart Chain. Vamos entrar. Ok, entramos aí, a gente desce aqui e que vai ter todos os endereços que a gente precisa pra colocar, tá? A gente vai na mainnet. Não vai nessa testnet aqui não, vai na mainnet mesmo, ok. Vai aqui na MetaMask. Abriu aqui a MetaMask. Você não vai ter o BNB, se eu não me engano, você não vai ter o token. Não vai ter nada aqui, ok? Você vem aqui, vai em RPC personalizada e você coloca o nome da rede, Smart Chain. Você copia e tudo igual tá aqui. Copia o URL, cola o chain, você coloca o 56 também. Colocou certinho, você vem aqui e dá um salvar. Eu não vou fazer esse processo porque eu já fiz, ok? Ok. Aí a gente fecha. A gente vai estar conectado ali na rede e agora a gente pode ir ali na Binance e sacar o dinheiro que a gente quer, né? A gente vai pegar nossos BNBs, a gente pega todas as BNBs que a gente tiver. Ah, importante, importante. Quando você for fazer o depósito aqui, ó. Coloca um dinheirinho a mais porque você vai precisar pagar algumas taxas, tá? Eu não sei exatamente quanto vai ser essas taxas aí pra você e tudo mais. Eu não sei se são fixas ou variáveis. Mas não é muita coisa de taxa que você precisa pagar, tá? Então põe ali uns 20 reais a mais, alguma coisinha assim. Pra garantir que você vai fazer a troca e tranquilamente não vai precisar depositar mais dinheiro depois. Ok. Você veio aqui, pegou o BNB e clicou pra sacar. Quando você for sacar, você precisa vir aqui na sua Metamask, você copia o endereço da sua Metamask, cola aqui em endereço. Quando você colar, já vai colocar a rede automaticamente também. Depois disso é só prosseguir o processo, tá? Você tenha, por favor, tenha certeza que você tá com a Smart Chain conectada, tá? Não esteja em nenhuma outra rede ali, tá? Esteja na Smart Chain. Por quê? Porque se você estiver em outra rede na Metamask e fazer o saco ali pela Binance, pode ser que esse dinheiro vá pra um abismo. Pode ser que esse dinheiro vá pra um abismo, entendeu? Pode ser que esse dinheiro vá pra um abismo, entendeu? Pode ser que esse dinheiro vá pra um abismo em algum lugar aí. Então esteja conectado ali na Smart Chain, garanta que você está conectado. E tem um alerta. Existem alguns vírus que eles trocam que tá no Ctrl-C e Ctrl-V da sua carteira. Então você confirma ali o início e o fim dela, na hora de copiar você cola. E aqui no endereço você olha o começo e o final. Se tiver tudo certinho, ok, pode dar Ctrl-V e beleza. Isso aí é só pra caso você tenha pegado o vírus em algum lugar da sua vida, né? Não sei se antes você vai se enfiando nessa internet, né? Enfim, continuemos. Então aqui a gente vai fazer a troca, a gente vai fazer o saque. Depois que confirmar o saque, o nosso BNB vai cair aqui, ok? Ok. Agora a gente vai precisar adicionar o PVU na nossa carteira, certo? Então o que a gente vai fazer? A gente vai aqui no mesmo site que a gente tá olhando, o Plants vs Undead, né? Você vem aqui em CoinMarketCap, né? Então você pesquisa PVU, abre aqui no CoinMarketCap e aqui vai estar o endereço pra adicionar a Metamask. Se você não confiar nesse site aqui, né? Você pode ir no Twitter do próprio Plants vs Undead, tá? Lá tem o link pra conectar. Você clica em adicionar a Metamask e aí vai aparecer o token deles aqui pra vocês. Vai estar aqui o PVU. Ok, próximo passo. Agora a gente já tem o token adicionado, a gente já tem a nossa carteira conectada na Smart Chain, tá? Tá tudo na Smart Chain. E a gente tem o BNB prontinho ali na nossa Metamask. O que a gente vai fazer? A gente vem aqui no site oficial, né? A primeira página ali do site do Plants vs Undead. E a gente tem essa coisinha aqui em cima que se a gente clicar aqui, ó, pra trocar no PancakeSwap, eles já vão mandar a gente direto pro link. Eles vão mandar a gente pro link ali pra fazer a troca, né? Quando você colocou exatamente o valor que você precisa ali de BNB pra comprar 5 moedinhas, você vem aqui e clica em máximo. O meu não dá os totais, né? Então você já vem aqui e coloca o 5, né? Porque você precisa do 5. E pronto. Vem aqui no 5, clica no 5, vai trocar o que você tem, que é necessário aí pra trocar. E vem aqui e clica. Depois que você clicar, por favor, esteja conectado na Smart Chain do mesmo jeitinho, né? E aí vai cair os seus tokens aqui. Vai cair os seus tokens aqui. Vai aparecer os seus PVUs. Ok? Ok. Vamos pro próximo passo. Agora a gente já tá aqui na minha fazendinha, né? E isso que eu tô fazendo aqui, ó, tá errado de uma certa forma, né? Não é pra você começar fazendo igual eu fiz aqui. Não se espelhe, tá? No vídeo de ensinar vocês o que fazer, eu vou ensinar vocês. Mas agora a gente só precisa mais um passinho pra realmente começar a brincar ali no joguinho. A gente vai clicar nesse botãozinho aqui, que é pra fazer a troca de PVU, que é essa moedinha, por LE. Que é Light Energy, que é a outra moedinha que a gente compra as coisas dentro do jogo. A gente vai pegar PVU til LE. A gente vai pôr 5 PVUs, que é o que a gente tem. E isso vai nos dar um total de 350 PVUs. E aí o que a gente faz? A gente vem aqui no shopping. E a gente vai comprar as coisas. Eu não vou continuar ensinando, tá? Porque isso aqui já vai entrar no próximo vídeo, que vai ensinar vocês a como farmar no joguinho e tudo mais. Então, caso eu tenha alguma dúvida aí pra fazer a transferência, né? Tipo, trocar, fazer o saque, essas coisas aí. Conversem comigo, tá? Conversem comigo aí, me falem. Me perguntem as coisas, né? Eu realmente, eu sou novo nesse mundo aí, né? Mas eu vou ajudar vocês no que for possível, no que for preciso, né? Pra quem quiser, tem o meu Discord ali. Eu ainda não coloquei nenhum jogo de NFT ali com chat específico no meu Discord. Porque a galera que entrou no meu canal não foi nenhuma até hoje por conta de jogos NFT. Mas, a partir de agora, eu vou começar a arrumar um cantinho ali no meu Discord, justamente pra gente começar a conversar sobre jogos NFTs e a galera se ajudar também e tudo mais. Eu vou deixar o link do Discord aí na descrição. E é isso. Não tem muito mais o que falar sobre as transferências, tá? De moedinha e tudo mais. Eu vou falar no próximo vídeo do rendimento que isso te dá, no tempo que você vai levar pra render. É porque vale lembrar que o jogo tá passando por uma fase de transição do farm, tá? Então, o que a galera ensinava até pouco tempo atrás não vai mais valer. Então, eu vou fazer um vídeo novo, mostrando exatamente o que vai acontecer. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso tenham gostado, por favor, deixa o likezão. Vai. Amo vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Até o próximo vídeo. Me ensinam a vocês a farmar no joguinho. Aquele beijo. E eu fui.